bom dia pessoal pilotando fogão com a lene na cozinha mais uma vez e para mais uma receitinha essa receitinha de hoje é fantástica eu misturei fubá creme de leite e frango e vocês vão ver no que vai dar deliciosamente deliciosa dá para fazer para o lanchinho agora pela manhã o horário que vocês quiserem isso substitui o almoço e um jantar viu muito boa então vamos para a receita e para nossa receitinha nós vamos começar aqui com dois ovos vamos dar uma batidinha nele e prontinho vamos colocar aqui uma pitadinha de sal sal a gosto e pessoas que gostam né de sal no ponto outros gostam de mais salgadinha aqui para mim tem que estar no ponto eu prefiro sem sal do que com sal né comida salgada a gente estraga não tem como aproveitar né então vou ter que uma pitadinha de sal é muito fácil essa receitinha é para toda hora é um lanche salgadinho é um salgado né porque isso daqui gente só leva coisa gostosa eu vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite tá vocês medem aí meia caixinha de creme de leite vamos mexer isso fica estupendo isso fica uma coisa boa demais gente tem noção como que isso fica muito bom o creme de leite deixa eu falar para vocês para quem não pode com quem é intolerante se não quiser colocar o creme de leite não precisa colocar tá bom não precisa vou colocar aqui ó uma duas três quatro colherzinhas de óleo tá esse óleo meu aqui é de girassol posso botar manteiga pode pode colocar manteiga pode colocar azeite pode colocar óleo de coco tá aí é opcional é o que você estiver em casa tá bom vamos bater gente esse nosso lanche é de frango tá aqui eu tenho temperinho gente como vocês sabem eu gosto muito de chimichurri aqui tem um chimichurri defumado e o outro comum sem pimenta mas você pode colocar com pimenta você pode colocar o temperinho que vocês gostarem de consumir o que vocês tem hábito de consumir em casa mas eu digo pra vocês se vocês passarem a usar esse daqui vocês não vão querer outra coisa porque é divino aqui eu tenho cebolinha tá vou colocar aqui duas colheres de cebolinha duas colheres olha bem cheia de cebolinha e aí você pode colocar mais também aí eu gosto com bastante cebolinha ou salsinha ponha fica maravilhoso aqui eu tenho meia cebola pequena picadinha aqui eu tenho também meio tomate sem caroço tá sem sementinha né claro ó picadinho o frango tá tem um frango ali mas aí você vê a quantidade que você colocar esse frango aqui ele foi é peito de frango tá gente então ele tá amareladinho assim porque eu coloquei açafrão então ele tá bem temperadinho também então vou colocar aqui dois punhados ó de frango pode ser outro tipo de carne que você tenha também ou pode ser até sem tá agora nós vamos colocar aqui o fubá uma xícara de fubá tem muitas pessoas que ficam me perguntando né o que que é fubá gente vocês vão lá na na sessão de farinha de trigo é de feijão que vocês encontram ele lá é uma farinha de milho fininha né tem o flocão que é grosso né e tem essa esse daqui deixa eu medir na tampinha e tem esse daqui que é fininho é aquele que a gente faz zangu tá ó uma colherzinha de sopa vou mexer me perguntam também lene o tempo que você assa aí o fubá cozinha cozinha tá cozinha assim gente olha isso daqui e isso é um espetáculo isso é muito bom passa aí para o seu café da manhã seu café da manhã da tarde seu lanche da noite substitua porque isso pode substituir no jantar eu vou fritar individualmente mas você pode só isso aqui tá só isso e mas você pode ah não vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer aqui peraí eu vou colocar aqui olha é opcional eu até piquei ali e é opcional se você quiser tá deixa eu pegar aqui de uma vez vou colocar um pouquinho aqui é uns pedacinhos de mussarela que eu piquei ali vou colocar só uns pedacinhos aqui porque eu vou misturar aqui nessa massa tá como eu não misturei aqui eu vou deixar aqui então vou assar no foguinho baixinho uma trempe em cima da outra tá não esqueçam para não poder queimar tá e fogo baixinho um pouquinho de mussarela que eu tinha ali eu cortei em cubinhos ó e vou colocar aqui ó vou colocar no meio do da nossa massa porque a gente faz o que a gente tem em casa né mas às vezes não tem ai eu vou deixar de fazer não não deixe de fazer porque não tem em casa tá bom então gostaram é uma massa maravilhosa e que vale muito a pena fazer e tem outras pessoas também que às vezes depende aqui da luz tá a lene parece farinha de trigo não gente não é não é fubá bem amarelinho igualzinho esse paninho que tá aqui tá bom gente e o cheiro disso aqui meu deus do céu vamos virar olha só aí o que que eu fiz lá atrás eu tenho uma outra frigideira que eu vou botar bem baixinho ó tá baixinho lá vou deixar dar uma formadinha aqui porque eu quero eles todos assim bonitinho tipo disquinho tá aí eu faço o seguinte ó tiro daqui e passo pra cá e deixo terminar ele né deixo ele terminar de assar lá ó vou colocar outro dá tempo de você fazer ainda hoje aí pra sua casa é muito rápido tá vocês viram ali que muito menos de dez minutos eu a eu fiz a massa né aqui vocês vão deixar três minutinhos de um lado mais três de outro ó e o outro tá aqui no foguinho baixo tá acabando de assar tá eu posso colocar uma tampa também por cima tá essa tampa aqui por cima tá vou deixar lá para que para poder agilizar e agora chegou a melhor hora vou abrir então um aqui para vocês verem e vocês vão se surpreender tá olha só olha isso daqui gente super cozidinho por dentro com frango com queijinho nossa é maravilhoso é muito bom deixa eu abrir esse outro aqui que tá mais quentinho eu coloquei algum queijinho botei vocês viram esse aqui olha tá olha a largura que ficou esse daqui ó porque foi o final da receita então eu coloquei mais nesse olha aqui gente se comer quentinho olha o queijo olha que maravilha gostaram então deixa seu like compartilha esse vídeo façam a receitinha pessoal façam porque eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom ó me siga no canal e curtam também a minha página lá no facebook e me sigam no instagram tá bom beijos e até a próxima tchau tchau tchau